Meus amigos do Brasil e de todo o mundo, eu fico feliz, muito feliz por estar aqui hoje com vocês e que Deus me deu essa saúde para eu poder agradecer a vocês tudo que eu tenho recebido. O mundo inteiro, falam em Pelé, o mundo inteiro sabe que eu estou agradecendo pela idade e por tudo que eu tenho recebido nesse mundo. 82 anos é um presente de Deus. Espero que a gente continue muito tempo. E se Deus quiser, nossos queridos amigos, mais uns 82, está bom. Está ok? Felicidade, mais uma vez, eu quero que fique bem claro. Eu agradeço de coração tudo que eu tenho recebido nesse mundo. Os meus fãs, as pessoas que me adoram. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.